O Procon Fortaleza vai promover na próxima semana mais uma edição do mutirão de renegociação de dívidas. A expectativa é resolver 1.200 pendências. A repórter Soraya Santos tem os detalhes. O mutirão de renegociação de dívidas do Procon Fortaleza será realizado aqui no ginásio Paulo Sarazate de 7 a 11 de outubro. E o atendimento começa a partir das 8 horas da manhã. É importante que os consumidores cheguem cedo, já que serão distribuídas senhas. A meta do órgão é atender cerca de 1.200 pessoas por dia. E quem tiver interesse em resolver alguma pendência, seja com financiamento de banco, dívidas com cartão de crédito, água ou luz, essa é a oportunidade. Como explica para a gente a diretora-geral, Cláudia Santos. A média é então de 95% a 97%, mas nós queremos aumentar ainda esse percentual. Nós estamos trabalhando para isso e as empresas vêm com essa sensibilidade de retirar juros e multas e de repente deixar somente o valor principal e ainda parcelar esse valor sem juros e demais encargos. Em 2018, o índice de resolutividade dos acordos chegou a 83%, superando os 68% de 2017. E nessa nova ação, as expectativas é que sejam feitos mais acordos, totalizando mais de 6 mil negociações de dívidas durante a semana. O objetivo é que o consumidor, com maior comodidade e tranquilidade, possa realizar a sua negociação. Nós percebemos que o consumidor não tem somente uma dívida, ele quando vem para o mutirão tem muito mais de uma dívida. Para participar do mutirão é preciso levar os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de residência em Fortaleza, documento da dívida, seja extrato, fatura ou contrato. Os consumidores podem ligar para o telefone 151 para fazer denúncias e obter informações sobre o mutirão.